E agora vamos falar de economia, de balança comercial, tanto que o comércio no Brasil, no mundo, o acumulado do ano, quanto em... Perdão, gente, deixa eu começar de novo para vocês entenderem. O assunto aqui no Brasil em Dia é a balança comercial do Brasil com o mundo, tanto no acumulado do ano, quanto em novembro, o saldo está positivo para a economia brasileira, mas quem tem todos os detalhes é a repórter Vanessa Casalino, direto de São Paulo. Vanessa, muito boa noite para você, desculpa aí a confusão. Como é que estão essas trocas comerciais do Brasil com o exterior? Boa noite para você. Oi, Ana, boa noite para você, para todo mundo que está com a gente. É muito número mesmo, muito resultado, né? No mês de novembro, a balança comercial brasileira teve um superávit de 8 bilhões 775 milhões de dólares. Esse resultado é 41% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado. E aí sim, no acumulado do ano, esse superávit, que é um resultado positivo, né? Já soma 89 bilhões 280 milhões de dólares. Mais uma vez, no mês de novembro, os produtos que lideraram a lista de exportações brasileiras são aqueles produtos da agropecuária, da indústria extrativa. Então, o que a gente ouve falar sempre, óleo bruto de petróleo, minério de ferro, soja e farelo de soja. Os principais destinos se mantiveram naqueles países da Ásia, especialmente China, Hong Kong, Macau. Para esses países, as exportações aumentaram 27%. E depois, principal destino continuou sendo a América do Norte, para lá um crescimento de quase 3%. E aí os Estados Unidos continuam liderando a lista dos principais compradores brasileiros por lá. Volto com você, Ana. Obrigada, claríssimas as informações. Vanessa, bom fim de semana.